Música Eeeeh, o bairro meroma, nitrim lapian Os peródi iri e rendu que não foi bom Música Eeeeh, o bairro meroma, nitrimi, xíri, mitor Música Primim lapin, o bëshme tue, o bëhmanet tino dhe në becue Música 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 E nal, kajdal, o shkola isa ribise Mas mi freg, trojet, desh, qibinise E ne përsheku i kem luktuhe Trojet, to nadej, boškuhe